Luiz Furso no evento de comemoração de aniversário da Procuradoria-Geral da UERJ, quadro Povo Fala e Crônicas Regionais. Essas são as notícias do telejornal UERJ Online, que já está no ar. Olá! A Procuradoria-Geral da UERJ completa em agosto 25 anos. A cerimônia de abertura contará com a presença do ministro do STF, Luiz Fux. A reportagem é de Tainan Derossi. A Procuradoria-Geral da UERJ está comemorando 25 anos. E para abrir as atividades comemorativas, haverá uma conferência do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux. O evento ocorrerá aqui, no Salão Nobre da Faculdade de Direito. E ocorrerá no dia 5 de agosto, às 10 horas da manhã. O evento conta também com declarações acadêmico-científico-cultural. Tainan Derossi para o telejornal UERJ Online. No quadro Poumo Fala, desta segunda-feira, nossa equipe ouviu a comunidade acadêmica a respeito da preparação da cidade para a JMJ 2013. Assim, eu acho que esse evento da JMJ, embora tenha sido muito divulgado e tal, e esteja vindo um contingente bom de gente para cá, eu acho que com a organização das igrejas e tal, elas estão se organizando, assim, não vai ser os lugares onde o pessoal vai ficar, não vai ser tão bom, mas eu acho que vai ter, assim, como a gente acolher o pessoal, tipo, estão fazendo mutirões em escola, em vários locais. Eu acho que vai dar para que o Rio, tipo, vai acolher da forma brasileira, entendeu? Vai dar um jeitinho, mas não vai ser tão bom. Agora, vai dar. Agora, para os próximos eventos que vão ocorrer, aí já é outra coisa, Copa do Mundo, as Olimpíadas, depois, vai ser bem mais complicado. De forma alguma. O Rio de Janeiro não está preparado para receber esse contingente, nem de Copa nenhuma. Vide a situação que a gente passa, mesmo sem esse monte de gente transitando pela cidade. A gente tem problema com o trânsito, com outros tipos também, que envolvem a infraestrutura do lugar. Então, o Rio de Janeiro, de forma alguma, está preparado. Eu acho que o Rio não está preparado para receber a quantidade de pessoas que estão chegando na cidade para a Jornada Mundial e para a Copa, para os outros eventos e tudo mais, porque falta muita coisa na cidade. A cidade tem uma estrutura péssima em questão de transporte público e tudo mais. E eu acho que a cidade não está preparada ainda por isso. No próximo dia 26, a UERJ inaugurará, às 18h30, a exposição Crônicas Regionais. A mostra traz pinturas, desenhos, gravuras e instalações de Gustavo Amaro, artista nascido no Uruguai, ex-residente na Alemanha e ex-membro da Associação Nacional de Artistas Plásticos de Colônia do País. A exposição estará na Galeria Gustavo Schnorr até o dia 23 de agosto. E termina aqui mais uma edição do telejornal UERJ online. Não deixe de nos acompanhar em nossas redes sociais, Facebook, Blogger e Twitter, de assistir o TV UERJ Esportes, que vai ao ar mais tarde no nosso canal de YouTube. Para você, uma boa noite e uma ótima semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho